As polícias civil e federal prenderam hoje de manhã três integrantes de uma quadrilha especializada na comercialização de cargas roubadas. O bando agia na região sudeste de Goiás. Foram apreendidos uma arma de fogo, diversas munições, veículos, dinheiro e uma carga de quase oito toneladas de café. Entre os presos está um vereador e um policial civil. Os nomes dos dois não foram divulgados. E a polícia civil cumpriu o mandado de busca e apreensão na prefeitura de Corumbaíba para apreender uma cadeira e uma cafeteira. Veja só, as investigações apontaram que elas teriam sido adquiridas por meio de licitação, mas com preço bem acima do de mercado. A cadeira custou mais de seis mil reais e a cafeteira aproximadamente doze mil reais. Elas foram adquiridas para serem utilizadas na sala do então prefeito de Corumbaíba, Wisner Araújo de Almeida.